Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei em Brasília, a primeira coisa que me falaram foi o seguinte, aqui você não vai falar. E até uns três meses para eu poder pegar todo o sistema, entender, eu terminei o primeiro ano com 260 discursos. Mas você tem que aprender a transitar ali. E quando você não faz parte do sistema, que é o meu caso, eu não faço, eu não estou em lista de propina, eu não estou na lista do orçamento secreto, você não vai me ver, eu não ganhei propina para votar, muito pelo contrário, meus votos são sempre pelo país, pela democracia, mas eu estou sempre do lado que perde ali. Tem 300 e poucos deputados que votam, né, sempre com o governo. E você tem o líder e praticamente, dependendo do deputado, você quase que fica ali para sim, não. Sim, não. Isso aí. Vira um boneco. Tá bom a sessão, vou embora. É isso aí. Esse é um bonequinho. Então assim, você me conhece há anos, você sabe que eu não levo desaforo para casa, que eu não engulo as coisas e que para mim tem que ser muito aberto e transparente. Eu vi que lá é um sistema, eu já sabia, não adianta ninguém ficar, ah, ele foi para lá e não sabia que era a putaria lá. Eu sabia que a putaria era assim, mas eu tinha uma promessa de que as coisas iriam melhorar, que as coisas iam ser diferentes, principalmente na área da cultura. Eu fiquei quase dois anos apostando nisso, ouvindo toda essa história, vim aqui diversas vezes no pânico, trazendo ele inclusive. Colocou a cara a tapa. E ouvindo toda aquela história e que essa história mudou ainda em dezembro de 2018. Antes da gente assumir, em dezembro de 2018, eu presenciei uma cena. Primeiro que quando o Bolsonaro se tornou presidente, ele foi blindado e aí você, aqueles que eram os soldados, que se forem feridos, não vão ficar para trás na guerra, ficou todo mundo. E aí eu vi uma cena que me chama muita atenção na transição de governo em dezembro de 2018, quando entra no fundo do corredor ali no Banco do Brasil, onde era a transição do governo, Temer para o governo Bolsonaro, o Gustavo Bibiano junto com uma série de militares e um monte de gente de terno e o Bolsonaro junto, eles vieram. E cada um foi entrando para a sua sala. E aí ficou só o Bibiano no corredor. Você sobrou no bebedouro. E aí eu cheguei e falei, e aí Bibiano, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei, vamos para a tua sala? Ele falou, frota, eu não tenho sala. Aí eu falei, como tu não tem sala, cara? Pô, a tua sala devia ser do lado da do Bolsonaro. Você não era soldado. Porque você fez, você trabalhou 28 horas por dia para ele. E eu sei o que o Bibiano fez juridicamente para poder deixar o Bolsonaro sentar naquela cadeira ali. E ele falou, eu não tenho sala, não sei o que vou fazer. E frota, eu estou sentindo um clima aqui ruim. Como se eu fosse uma persona não grata. E isso aconteceu após aquele domingo na casa do Bolsonaro. Mas não foi o negócio da Globo lá? Eu não sei, cara. É, porque tem, as pessoas contam as histórias. Tem uma teoria, tem várias teorias. Mas, Emílio, cara, se a gente está fechado numa parada, irmão, tu me chama numa sala e a gente vai trocar ideia e vai colocar limpo. Eu não posso ir para uma guerra contigo, me colocar na sua frente para você não tomar tiro e etc e tal. E, porra, depois que, porra, a guerra vence, aí você vira para mim e fala, pô, valeu. Nem fala valeu, entra numa sala e me larga no meio do deserto, com a boca cheia de sal. Porque isso aí é aquela história. Tem duas histórias aí e você não sabe qual é a real, entendeu? Mas esse é que é o negócio. E tudo é assim hoje em dia. Mas eu, assim, eu me senti também, as pessoas tentaram, né, em 2019, porque eu saí do bolsonarismo, do Bolsonaro, quando ainda ele tinha 60%. Eu apanhei muito. Eu já apanhava da esquerda, apanhei dessa direita radical ideológica, apanhei muito, mas muito, fui ameaçado. Ameaçaram minha família. Chamaram de traíra. E tentaram colocar essa peste de traíra em mim. Mas, porra, eu queria saber qual foi a traição que eu fiz no Bolsonaro. Ninguém desses ideológicos bolsonaristas e etc., ninguém consegue falar para mim o que eu fiz para trair o Bolsonaro. Na verdade, eu não traí o Bolsonaro. Foi ele que foi blindado e isso hoje, o Brasil hoje enxerga isso, né? Ver que eu não estava errado ao sair desse sistema, dessa lama. Eu fico tranquilo com isso e as pessoas hoje me dão razão. Mas foi muito grave. Para você ter uma ideia, eu tive que, de uma terça-feira para a quarta, eu deletei todos os meus seguidores do Twitter, do Instagram, do Facebook. E fiquei seis meses fora das redes sociais. E voltei em 2020. Então, hoje, eu tenho uma rede que é pequena, mas é de qualidade, entendeu? Eu tinha uma rede de quantidade. Eu me lembro, vou terminar aqui para não me lembrar. Eu me lembro eu fazendo uma live ainda em 2018, que em questão de poucos minutos tinha cinco milhões de pessoas assistindo, entendeu? Então, você começou fazendo vídeo contra o PT. Sim. Contra o... Não sei, era contra o PT. Ele ligava para o Wagner Moura, colocava a pílula. Eu fazia vídeos que eu achava que eram... Das notícias que saíram. Das notícias que saíam, né? Dos gastos absurdos do governo, do PT, dos esquemas todos. E isso foi uma coisa que chamou a atenção das pessoas. E eu não falava nada mais do que a verdade. Eu não inventava absolutamente nada. Era tudo conhecido, público e notório, né? Então, não tinha nenhum tipo de invenção em relação a isso.